Música Mire, não mais um cotijo Destes de afeitão paisano Sem cobrar nenhum vintém Faca, cavalo e mulher Não se empresta pra ninguém Pois são joias do gaúcho E cada qual sabe a que tem Me desculpe, meu amigo A minha é de aço batido E tem a marca, sei lá em mim Música 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 Lá no rancho de Dom Cássio Na forja salta a faísca Fagulhando a brasa viva Andam estrelas ariscas Na forja o aço é dourado Que chega em candear a vista Na vigor nele é moldado Com a alma do artista Quando amanheço aluado É um perigo esta xerenga Se um mosquito se atravessa Meu capo fica capenga E se me dá na veneta Nem o capeta me ataca Pois até as forças do mar Fogem do fio da minha faca Com esta faca não se brinca E nem se puxa pra ninguém Com esta faca não se brinca E nem se puxa pra ninguém Que esta joia vem da forja De Dom Cássio Selaymen Música Novo lixo do barbaixão Eu ganhei este regalo Pois gaúcho que se preze Tem faca boa e cavado Dois palmos de aço batido E o cabo um cerno prateado Pra me livrar dos perigos No meio dos condenados Dom Cássio fez esta faca Como prago em tampo aço Enquanto o xair eu escuto A voz da alma do aço Pra Dom Cássio Selaymen Trago uma moeda e lhe pago Com versos da minha marca Lhe digo muito obrigado Com esta faca não se brinca E nem se puxa pra ninguém Com esta faca não se brinca E nem se puxa pra ninguém Que esta joia vem da forja De Dom Cássio Selaymen Que esta joia vem da forja De Dom Cássio Selaymen Que esta joia vem da forja De Dom Cássio Selaymen Que esta joia vem da forja Tem um regalo que ganhei Lá na fronteira Presente pra vida inteira Pegaram do meu parceiro Foi na barranca Onde o manduca costeiro Capatazeiro zanguera Neste encontro missioneiro Onde a cultura E a tradição se retrata E o verso atento se ata Com magia e inspiração Que de um irmão Eu ganhei este regalo Marca S, rabo de galo Que eu guardo com estimação Que de um irmão Eu ganhei este regalo Marca S, rabo de galo Que eu guardo com estimação Amigo Cássio Quase não tenho palavras Pois amizade se labra Com respeito e devoção Por isso Cássio Selaymen Te levo no coração Amigo Cássio Amigo Cássio Quase não tenho palavras Pois amizade se labra Com respeito e devoção Eu sou devoto Missioneiro Igual ao Jaime Por isso Cássio Selaymen Te levo no coração Saiba meu galo Que um presente não se esquece O taura mais enriquece Sem precisar